Chamou a gente, TRO. Sabem, o Justin Viva está precisando de um grupo musical. Azulcilla confusa. Grupo musical sabor burrito. Mas não conhecemos nenhum grupo. Eu sei porra. Vocês é que tem que arranjar um. Que cobre barato. Mas como raios a gente vai conseguir fazer isso? Sei lá. Não posso resolver seus problemas. Basta falar o nome do poderoso TRO que qualquer grupo vai aceitar. A propósito, já se livrou daquela Zila fedorenta? Bem, eu deixei a Cocô Zila num lugar apropriado. Cocô Zila. Está vendo a encrenca em que nos meteu, Ed? Eu. Vocês é que disseram que a Rosia gostava de histórias fantásticas. Precisamos falar com o TRO e explicar a gravidade da situação. Temos que fazer isso logo ou ele pode piorar a situação. Mas e se elas encontrarem a Rosia e descobrirem tudo? Ed, você tem que impedir que todas elas se encontrem. Pode deixar. Em nenhum momento vou sair de perto da minha flor de lotus. Olha lá. Não faça mais nenhuma besteira, hein? Por acaso vocês não confiam em mim? É claro que não. Pois saibam que sou extremamente inteligente. Não precisam se preocupar. Está tudo sobre controle. Isso me deixa mais preocupado ainda. Com licença. Você é primo de alguém chamado Mauricinha? Bem, infelizmente. E vocês devem ter encontrado Justin Biba? Bem, e sou a namorada oficial dele. Acho que não. Em nenhum momento ele falou de você. Bem, isso não vem ao caso. Sabem aonde ele está? Eu não te devo satisfações. Faça o favor de cair fora daqui. Sim. Não vamos contar que ali foi a mansão grana firme. E que ela também me beijou. Bem, é só isso que eu precisava saber. Obrigado, queridinhos. Nenhuma serigaita vai roubar o namorado de Malvina? Está vendo a merda que causou, Stephen? Foi mal. Ainda não esqueci aquele beijo que seu primo me deu.